O meu entrevistado de hoje é o arquiteto Hector Villieca, que está nos Estados Unidos para lançar o mais novo livro, The Third Territory, o terceiro território, que também está lançado em português, não é isso, Hector? Em português. O que o leitor vai encontrar aqui? Isso mostra uma experiência de quase 40 anos de trabalho nessas áreas, trabalhando habitação popular e trabalhando a reurbanização fundamentalmente das favelas no Brasil, que esse é o nosso grande desafio, o grande problema é a não cidade, o que fazemos com essa não cidade? A Arena Castelão em Fortaleza foi um projeto seu, o Parque Olímpico de Deodoro para as Olimpíadas de 2016, como é que é fazer um projeto de uma dimensão tão grande para um evento que o mundo inteiro está de olho? Nós procuramos esses projetos, ou seja, gostamos desses grandes desafios. O projeto foi um projeto desenvolvido em quase dois anos e o projeto continuou se desenvolvendo à medida que foi construído, foi construído em 20 meses e conseguimos um estádio no qual nós aproveitamos uma estrutura que já tinha sido construída nos anos 60, quase 70% do estádio foi reaproveitado, isso foi uma coisa muito importante. Que bacana. Agora, Hector, você não veio aos Estados Unidos só para lançar o livro, você veio também para a exposição, a abertura da exposição Latin American Construction no Museu de Arte Moderna de Nova York, que traça a história da arquitetura na América Latina entre 1955 e 1980 e tem um projeto seu nessa exposição. Quais foram suas impressões? Sim, bom, a gente nunca se sentiu tão orgulhoso, porque nós fomos selecionados pelo Museu de Arte Moderna, eles foram ver uma, foi a última obra que nós fizemos em Uruguai, foi um grande conjunto de habitação de interesse social, eram, não me lembro bem, quase 400 habitações. Um dos desenhos está exposto lá, dois desenhos estão expostos hoje na inauguração da exposição. Maravilha, Hector, Villeca, muito obrigada pela entrevista aqui no Globo Notícias Américas e parabéns pelos últimos projetos. Muito obrigado para você, estou muito contente de estar aqui na Rede Globo e estou muito honrado de poder participar contigo. Muito obrigada. Bom, e além do uruguaio brasileiro Hector Villeca, tem outros brasileiros na exposição do Moama. Repórter Sandra Coutinho foi até lá conferir.